Se terminamos o vídeo passado falando de homenagens, não podemos esquecer de Jack Sean, um fight guy por excelência. Além das inventivas cenas de luta, Jack ficou famoso pelas proezas e quedas inspiradas em clássicos do cinema mudo. Uma das cenas mais famosas da época é essa de O Homem Mosca. O astro Harold Lloyd de fato escalou um prédio e com apenas três dedos na mão direita. Porém, a proeza do relógio foi um truque. Privilégio inexistente em Projeto China Buster Keaton era a maior referência de Jack e fez fama numa época em que não era recorrente o uso de dublês profissionais. Keaton fazia suas proezas para chamar público não muito diferente do trapézio e do globo da morte de um circo. Seria errado dizer que Jack fazia tudo sem dublês, e com a idade fui usando-os cada vez mais. Mas ele mesmo é um dublê profissional e começou sua carreira no cinema caindo e apanhando. Então, formou a melhor equipe de dublês do mundo durante o auge do cinema de ação de Hong Kong. O Homem Mosca A atriz do badalado tudo em todo lugar, Michelle Yeoh, como Cynthia Ken e Moon Lee, começaram suas carreiras como dançarinas antes de se tornar exímias dublês e artistas marciais. Há muita técnica e preparação envolvida nessas cenas, por mais irresponsáveis que possam parecer. Bem, algumas eram realmente irresponsáveis. Você já deve ter ouvido falar do vidro de açúcar usado como objeto de cena, mas uma versão mais moderna, usada em garrafas e pequenos objetos, é feita de um tipo de resina. Para painéis maiores, são usados vidros temperados, que são mais seguros porque quebram em pedacinhos, e não cacos afiados. Porém, como não se partem com tanta facilidade, sempre se fez necessário que um pequeno dispositivo racha o vidro milissegundos antes do impacto do dublê. Hoje há sensores que quebram o vidro com a pressão do corpo, sem o auxílio de um disparo por controle remoto. Aliás, efeitos de tiro são feitos de maneira semelhante. Pequenos detonadores são disparados pelo técnico de efeito através de cabos ou rádio. Os detonadores podem conter bolsas cheias de sangue cenográfico, escondida nas roupas dos atores, estar escondidas em paredes e painéis preparados com pequenos buracos ou ainda com areia para simular balas ricocheteadas em muros e pedras. O sangue, fumaça e detritos digitais são usados atualmente para economizar o tempo do setup de remontar todo esse aparato e figurino se um segundo take necessário. Porém, é um tempo bem gasto em qualquer bom filme de ação. Tom Cruise é um exemplo de profissionalismo quando quer exercer seu vício em adrenalina em frente às telas. Tom separa um ou duas grandes estantes em cada nova entrada da franquia de Missão Impossível. João Paulo Belmondo, um dos grandes galãs do cinema francês, apela mais para uma valentia despreocupada quando passou dos filmes de Godard para os filmes de crime, sempre se arriscando em perseguições, lutas e quedas. Agora falando de grandes dublês de fato não americanos, temos a neozelandesa Zoe Bell, o australiano Grant Page e o casal inglês Wendy Leach e Vic Armstrong, que se conheceu durante as filmagens de Superman, ele como Clark Kent e ela Lois Lane, e repetiram a dose substituindo os protagonistas da trilogia original de Indiana Jones. Mas o dublê mais famoso à sua época foi Dar Robinson. Os feitos do dublê, dentro e fora do cinema, tomaram a atenção da mídia com a aposentadoria de Evil Knievel, um motociclista que virou um fenômeno pop nos Estados Unidos nos anos 70 e que gerou paródias como Super Dave e era o ídolo de Andy Samberg em Hot Rod. Especializado em quedas, por isso um Fall Guy, Robinson pulou duas vezes da então construção mais alta do mundo, a CN Tower. Uma vez para um filme de 79, usando um paraquedas, e outro no ano seguinte somente com um sistema de cabos para frear a sua queda. Robinson aperfeiçoou esse esquema que batizou de desacelerador e que consiste num sistema de ar comprimido que amortece a queda ao fim da extensão do cabo. Preso por um colete sustentado pelo fio de aço escondido em sua perna, Robinson interpreta o vilão que encontra o seu fim ao cair de um prédio em um homem destemido. Cabos sempre foram usados no cinema para esse tipo de cena. Nos westerns, quando um personagem tomava um tiro sob um cavalo, um cabo batizado de Deadman era responsável por dar o tranco necessário para levá-lo ao chão. Mas o sistema de Robinson, cada vez mais otimizado, é o padrão hoje para repetir milimetricamente saltos e puxões em pleno ar. No também dirigido por Burt Reynolds, caçado em Atlanta, Robinson obteve o recorde de maior salto em prédio comercial. E falando em Reynolds, o ator sempre foi um dos grandes defensores e amigo de dublês. O maior sucesso de bilheteria de sua carreira como protagonista foi o filme Agarrem-se-puderes, dirigido pelo dublê e amigo Hal Nedhan. Um dos poucos dublês a passarem para a cadeira de direção. Ele e Reynolds fizeram vários filmes juntos, sempre com grande atenção para feitos e acrobacias. Rooper trata do cotidiano de um dublê livremente baseado na vida de Buddy Joe Hooker, que participou das filmagens, fazendo inclusive as duas estantes mais perigosas do filme. O salto do helicóptero e do carro sobre a ponte. Hooker ainda parece ter inspirado o personagem escrito por Tarantino, o stuntman Mike, de A Prova de Morte, além de ser o dublê de Kurt Russell no filme. Mas voltando a Hooper, este foi o primeiro dos filmes de Hal Nedhan a adotar os erros de gravação e bastidores durante os créditos finais. Hooper foi seguido por Desta Veste Agarro e Quem Não Corre Voa, que contou com ninguém menos que Jack Chan no elenco. Este, por sua vez, adotou esse compilado para fechar todos os seus filmes. Se Nedhan foi pioneiro em trocar as pads de proteção pela cadeira de diretor, hoje esse movimento está mais comum. Os dublês Chad Stahreski e David Leitch conseguiram, ao dar vida à bem sucedida franquia John Wick, carreiras próprias como diretores, sempre dando o holofote necessário para os feitos de dublês. Saem câmeras tremidas e a edição tumultuada e entram os planos abertos e takes longos. Aos dublês, vida longa e próspera. Música Música Amém. Amém.